Posso começar, né? Oi, eu sou o Yuri e eu sou um fã do Jogabilidade. Você não conhece a gente, mas a gente vai falar sobre algo que vocês conhecem. O pessoal do Jogabilidade faz o melhor conteúdo de jogos audiovisual do Brasil. Quando eu comecei a ouvir, eu era um nintendista sujo, né? Era só isso na minha vida. Mas à medida que eu ouvia, eu começava a conhecer as pessoas que faziam os jogos, né? Com o Jogabilidade eu percebi que há toda uma indústria por trás dos videogames. Eu não consigo colocar em palavras a qualidade do que os meninos fazem. Eu tenho um pouco de autoridade porque eu sou professor de jogos e eu recomendo para todos os meus alunos. Quer material extra? Vai ouvir Jogabilidade. E o Jogabilidade acabou sendo o primeiro podcast dela. Nível 3? E a qualidade é tão boa que ela não escuta mais nada. Ela acha que é tudo sem graça. Mudou a minha visão com os joguinhos graças ao Jogabilidade. Você acorda de manhã, você sabe que você tem que pegar dois busões, fazer uma condução ali, uma baldeação lá. Mas tem um feed, tem um podcast de duas horas, um podcast de três horas. Quatro horas. Quatro horas! Um podcast de quatro horas para você ouvir. Ô Hamilton! Hamilton! E você fala, vai ficar tudo bem. Eu vou chegar em casa sorrindo. Você vê o dash, todo o trabalho que tem por trás. Aquele podcast do coração. Faz aquele carinhozinho na alma, assim. Fora o linha quente, que puta que pariu. Dá uma risada alta no trabalho. Gosto de tudo, praticamente de tudo que eles produzem. Menos alguma coisa de anime, mas daí ninguém é perfeito. Simplesmente você acaba criando uma relação com as pessoas, apesar de você nunca ter falado com elas. Simplesmente por causa das opiniões dela e por apresentar tanta coisa legal. Existe um lado de amizade e até irmandagem no negócio. O videogame é uma parte muito importante da minha vida. Ele me fez aproximar muito com o meu primo. Eu tive um grande impacto com o videogame na minha vida, porque eu estava numa situação de depressão, enfim. Acabei me ajudando bastante nesse processo. Foi o site, foi a jogabilidade, foi criar esse interesse sobre essa parte da mídia dos videogames. Hoje eu trabalho com isso, ela também trabalha com isso. Dá pra dizer, tipo, tranquilamente que sem o Now Loading e agora sem o Jogabilidade, a gente não estaria fazendo isso, né? Nós vemos como que o Jogabilidade é quase que uma família. Uma família que, eu sei, podia conversar sobre qualquer coisa e não era sobre só videogames. E aí eu fui ouvindo todos os programas passados e eu percebi como aquilo ia fazer falta na internet se realmente acabasse. E aí eu pensei, pô, se esses caras criassem alguma coisa pra contribuir, eu financiava, cara. Essa é a grande maravilha que a gente tem hoje. Você gosta de um produtor de conteúdo, você financia ele diretamente. Se você pensar nas horas que eles produzem e na quantidade de dinheiro que você vai investir, um cinema que você deixe de ir, você já contribui pra meio ano. É um ameé com um dog, tá ligado? Você tira um dog do mês e dá pros caras. Eu apoiei no primeiro dia porque dava pra ver o quão incrível era o projeto. Eu olhei e falei, cara, esses caras estão fazendo o sonho virar realidade e eu vou acompanhar eles. Eu sou um passarinho, eu contribuo no Patreon e eu acho que você devia fazer isso também. Se você puder, contribua, porque o trabalho dos caras é excelente, faz muito tempo. Porque jogabilidade é vida, jogabilidade é alegria. Eu amo jogabilidade, o melhor podcast atualmente pra mim. Quantas vezes na vida você tem a chance de ajudar alguém que você gosta? Agora você pode. E se você fizer isso que nem a gente, você vai ter opinião de Elite Gamer. O Sushi é Elite Gamer, é um grande jogador, mas não tira o tênis verde pra voar no verão. O André é o especialista, mas também o criador. Manda muito no Rock Band e é também um grande cantor. É um grande jornalista e é um grande editor. Corra ainda e não me engana, é um nerd pegador. O Ricardo é o Slash. E o Slash é o Ricardo. Sempre foi da resistência, nunca foi um traidor. Nós ajudamos e você também pode. Peito.com.br jogabilidade